O meu grande bem Pudesse eu ver a estrada Pudesse eu ter a rota certa Que levasse até dentro de ti O meu grande bem Só vejo pistas falsas É sempre assim Cada picada aberta me tem mais Fechada em mim É zoar ao mesmo tempo Luz e mistério Como encontrar A chove desse teu riso sério Tossura de luz Amargo e sombra escura Procuro em vão Banhar-me em ti Poder decifrar Teu coração És um luar Ao mesmo tempo Luz e mistério Como encontrar A chave desse teu riso sério O meu grande bem Pudesse eu ver a estrada Pudesse eu ter A rota certa Que levasse até dentro de ti Oh meu grande bem Só vejo pistas falsas É sempre assim Cada picada aberta me tem mais Fechada em mim Mas vou luar Ao mesmo tempo Luz e mistério Como encontrar A chave desse teu riso sério Oh grande mistério Meu bem Oh doce luz Abrir as portas Desse império teu E ser feliz Ou prestado senhora Texto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto